E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente. Hoje falaremos a respeito do Microsoft Edge, este navegador da própria Microsoft que vem ganhando novamente espaço. Perdeu muito terreno para o Google Chrome anteriormente, porém agora ele vem recuperando esse espaço aí com muitas novidades. Mas no vídeo de hoje eu vou trazer apenas aqui esse detalhe aqui, o Microsoft Edge Insider Channels. Pessoal, podemos ter aí as versões do Microsoft, por exemplo, a versão beta, dev e can. Canal beta, canal dev e canal canary. Acredito ser assim, né? Como funciona isso aqui, pessoal? Olha só, canal beta, a atualização é importante a cada quatro semanas, ou seja, praticamente um mês aí. O canal beta é a experiência de visualização mais estável do Microsoft Edge, com atualizações importantes a cada quatro semanas. Cada versão incorpora melhorias e aprendizados das nossas compilações dev e canary. Ele atualiza a cada quatro semanas com base no canal dev e no canal can. Podemos utilizar essa daqui caso você ache interessante atualizar apenas uma vez por mês, praticamente. Aí temos o canal dev, que seria provavelmente developers, atualizado semanalmente. Nossas compilações dev são a melhor representação dos aprimoramentos da semana passada. Eles foram testados pela equipe do Microsoft Edge e geralmente são mais estáveis do que o canary. Então essa aqui é uma atualização semanalmente. Optando por esse canal dev, você vai receber semanalmente suas atualizações do Microsoft Edge. E temos também o canal canary, atualizado diariamente. Quer saber no que estávamos trabalhando ontem? O canary é lançado automaticamente quase todas as noites para te manter atualizado quanto ao nosso progresso. Então se você quer diariamente atualizações do Microsoft Edge, é essa versão que você tem que baixar. Então beta, dev e can. São três versões diferentes. Você pode baixar. Mas como eu faço para baixar? É simples, pessoal. Abriu o Microsoft Edge. Vem aqui no canto superior direito, nos três pontinhos. Ou você poderia também clicar aí Alt mais F. E vamos aqui em configurações. Vamos até lá embaixo no canto esquerdo aqui, sobre o Microsoft Edge. Cliquei aqui pessoal, eu vou deslizar até aqui embaixo. Lembrando que você pode verificar também se o Microsoft Edge já está atualizado logo aqui em cima. Aqui tem a versão. Mas vamos até aqui embaixo, onde vai estar escrito Microsoft Edge Insider. E aqui pessoal, vamos clicar em saiba mais. Veja o que está por vir. Baixe qualquer canal Microsoft Edge visualização hoje mesmo. Então clicamos em saiba mais e ele vai mostrar para vocês essa página a qual eu já estava apresentando anteriormente. E aqui selecionamos qual modelo iremos baixar. Qual deles aqui queremos baixar. Por exemplo, eu vou testar essa daqui, que é atualizado semanalmente. Clicar aqui em baixar. Tenho que aceitar os termos. Escolho aqui qual a linguagem eu quero utilizar. No caso, português e Brasil. Clico em aceitar e baixar. O seu download será iniciado em breve. E aí começou o download aqui. Já vou abrir o arquivo. E vou executá-lo. Então a partir daí, com essa versão, a versão dev, eu vou ter aí semanalmente essas atualizações. Caso eu quisesse a versão beta, seria mensalmente. E a versão can seria diariamente atualizações. Lembrando que a versão can, que é atualizada diariamente, pode ter aí alguns bugs. Porque é uma versão de teste diário. Nem tudo que vai ser testado lá, que eles estão lançando, vai chegar na versão beta. A versão que será atualizada mensalmente. E pronto, pessoal. Já foi feita aí a atualização. Aqui eu tenho que configurar, utilizar aí a minha conta. Caso eu queira logar. E continuar aí e personalizar tudo. Aqui é só seguir o passo a passo e já está de acordo com o que você quer. Inclusive, você pode personalizar como o Microsoft Edge, que você já tinha anteriormente. Escolher temas e tudo mais. Mas isso aqui não vem ao caso nesse tutorial. Em breve, eu farei mais vídeos para vocês. Em breve, eu trarei mais vídeos a respeito de navegadores. Farei aí uma playlist sobre o navegador da Microsoft, o Microsoft Edge. Trai aí para vocês aí os principais atalhos do Microsoft Edge. Então, fique ligado aqui no canal. Agradeço a todos pelo apoio. Curta, compartilhe, comente. Ative o sininho para receber as notificações do canal. Se inscreva. Abraços. Até mais.